Fala galera do Corre Corre e novatos que estão visitando o canal Corrida Rústica pela primeira vez O vídeo é um vídeo meio diferente aí, não no Brasil, foi realizado domingão, inclusive é hoje, dia 27 de maio de 2018 Teve uma corrida em Uberaba, eu não fiz vídeo chamada, chamar as pessoas para poder participar Para não ficar aquela coisa meio esquisita, coincidiu da data ser a mesma e convidei alguns colegas que não iam participar da corrida Mas assim, pessoalmente, aquele negócio do, você vai, estou aqui, eu estive com a pessoa, nem procurei Mas hoje deu um friozinho, não como estava no passado e também a falta de combustível no geral, aqui na cidade de Uberaba Então, muitos faltaram a corrida, inclusive, que a largada era 8 horas e alguns foram de bicicleta Mas teve até um número razoável de pessoas e no treinão do Brasil, as 4 que combinaram comigo de ir, não deu para ir E a gente entende o motivo, então eu saí sozinho e me desloquei para o local da corrida depois Às 7 horas em ponto, eu fiz o vídeo ao vivo, que ele ia entrar no Facebook Saí correndo do meu jeito, lá com a câmera, uma câmera e ao mesmo tempo o celular todo enrolado Mas deu certo, então vocês vão ficar com esse vídeo Agradeço aí o Vitor, o presidente da Associação de Corredores de Rua de Uberaba, da Acru Que fez também um minuto de silêncio lá com a galera que ia participar da corrida às 8 horas Beleza, galera? Então vamos ver o vídeo E antes eu quero pedir também para que você que não é inscrito no canal Corrida Rusca Se inscreva, clica aí, se inscreva e venha fazer parte conosco desse canal E assistir os nossos vídeos e participar de sorteios mensais Tem sorteio rolando aí, já fiz um hoje E você basta mandar um e-mail para o CorridaRusca.com.br Dizendo que você quer participar Mas assista o vídeo para você saber das normas tudo direitinho, ok? Então vamos ao vídeo que é o que interessa Fala Bira, fala galera do Treinão do Brasil Olha, eu estou na frente do Parque das Acaças Sozinho Não é o frio que espantou a galera não Aqui está rolando o esquema do combustível E hoje, por incrível que pareça, tem uma corrida também Que a largada vai ser às 8 horas E aí para não ficar aquela coisa desconfortável Tem gente que entende, tem gente que não entende O que eu fiz? Eu não fiz uma chamada Eu chamei e convidei aquelas pessoas que não iam participar naturalmente Sem vídeo, sem nada E vamos fazer o treinão O importante é isso, a gente está participando Então, infelizmente, algumas pessoas que Disseram que viriam, não sei se foi o frio Ou se foi o combustível, não tem nada Álcool, gasolina, nada na cidade E eu vim para cá correndo E aí aquele negócio, né? Seriam meia dúzia de pessoas Mas está valendo Então, que Deus nos abençoe Que todo o Brasil tenha paz E vamos iniciar o treinão no Brasil Está faltando 2 minutos Daqui a pouco eu faço outro vídeo Valeu, galera Abraço a todos Bom treino a todos, hein Está aí, pessoal Iniciando o treino aqui 7 horas em ponto Em Uberaba Uberaba participando do treinão no Brasil Só o Vanute Mas faz parte, ó Filmando ainda É Tentando filmar aqui Esse negócio de ficar com duas câmeras É complicado Mas vai valer Eu vou fazer algumas carremes aqui E vamos deixar rolar Valeu? Bom treino a todos vocês aí, hein Treinando no Brasil Dia 27 de maio de 2018 Aí, galera Hoje, 27 de maio de 2018 Eu estou aqui sozinho Treinando no Brasil Vim correndo Está faltando combustível Até as pessoas que estão até andando Como? Eu não sei Faltando combustível Na cidade de todas as espécies E A galera não está Utilizando o veículo, não Só em caso de necessidade Mas tem uns aí que estão andando, né É E vamos lá Correr pela paz Valeu? Abraço a todos Bom treino A todos vocês aí São 144 cidades Inclusive Temos as cidades no exterior também Show de bola, galera No momento agora Eu estou me deslocando Para o local onde será o evento Corrida de hoje E juntar eles lá pelo menos Prestigiar A galera Hoje está tudo bem diferente Olha aqui A quantidade de carro que roda Apesar de ser sete e pouco da manhã É muito mais Estou acostumado a correr Afinal de semana Olha aqui A gente quase não vê Tem uma moto vindo ali agora Então o pessoal está evitando usar combustível De gastar Isso aí galera Olha lá A corrida Sei lá O que eles vão fazer O povo deve de bicicleta Já vindo Passando bicicleta É isso aí Estou chegando aqui no local da corrida O Rodrigo está do meu lado aqui Vai participar do evento E Alô Rodrigo Alô Até mais Vai galera Cheguei aqui no local Vem não no Brasil E aqui é a corrida da funel Promoções de tênis Feias Shorts para corridas Calças roidas Camisetas Blusas especiais Como que vamos Obrigado Beleza Você está em casa Beleza É isso aí Vandu Você está em casa É o evento Alô Valeu galera O som estava alto Agora melhorou Não precisa ficar gritando Não é Vandu Pois é Olha o presidente chegando aqui Olha o que a igreja tem que falar Com ele Você está mal e tem Eu te liguei Você vai sair Tranquilo Eu falei Vou vir para cá Juntar aí Vem 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 Beleza Vamos quebrar O horário Valeu Está ao vivo Está ao vivo Gente Vamos fazer uma grande festa aqui hoje E juntamente com o treinão do Brasil Treinão do Brasil hoje 27 de maio Galera Estamos aqui em Uberaba Valeu Vai rolar uma corrida aqui da Funel Junto com a cruceção Do corredor de Uberaba 8 horas da manhã Olha quem está aqui Aê Beleza pura Vamos participar de outra hoje Bora Vamos lá Eu estava aqui Filmando com o celular Para fazer o ao vivo Do treinão do Brasil Estamos aqui Na segunda etapa Da corrida da Funel A galera está aqui Bom dia Bom dia Vai todo mundo participar aí Bom dia Todo mundo vai participar do evento Tem bastante gente ali para dentro A concentração E eu me juntei a eles agora E o Ternão do Brasil continua aí Abraço a todos vocês E o Ternão do Brasil 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 Tchau, tchau Tchau, tia, minha primeira corrida sozinha Tchau, que legal Primeira corrida sozinha, Cacá Aê Tá aí, esse é o vencedor Do 5KM Vitor Tchau 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 Hoje estou descaracterizado Não tem boi, não tem nada preto Está por baixo E de branco é o que eu achei Valeu Esse foi um vídeo simples Do treinão no Brasil Acoplado com uma corrida Aqui em Uberaba Valeu Bira Valeu também Delmir dos Santos Que trabalhou demais Para poder crescer também A quantidade de cidade O Bira, o Lulolanda de Recife Aquele abraço também para você E para todos os demais Organizadores Valeu galera E ano que vem estamos de novo Com o treinão no Brasil de pé Um abraço a todos Bons treinos Boas provas E vamos que vamos O Lulanda de Recife Are you happy now? We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to The way I used to love you No, I don't wanna know What was all of it for We don't talk anymore Like we used to do And I just hope you lie Next to somebody Who knows how to leave you like me There must be a good reason That you're gone Cause every now and then I think you might want me to Come show up at your door And I'm just too afraid I might be wrong